Vejo um povo Rodeando xericó Por seis dias Nenhum brado se ouviu Já é o sétimo dia Tudo parece normal Mas há uma diferença Algo sobrenatural Hoje o toque das trombetas É um toque especial Vejo o povo Aguardando a ordem Do seu general Sobre os muros O exército inimigo A zombar Mas então ouvisse a voz Que Josué A ordenar Gritai, 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 gritai E as muralhas fluirão Gritai, 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 gritai E os inimigos vão ao céu Gritai, 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 gritai Conquistador de xericó Quando a igreja clama unida A muralha vira pó Gritai, clamai, gritai, cantai Gritai, louvai, gritai, exaltai Gritai, proclamai o nome do Senhor A incredulidade vai ter que sair E toda potestade não vai resistir As muralhas vão cair Vão cair Vão cair Em nome de Jesus Em nome de Jesus Gritai, 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 gritai E as muralhas fluirão Gritai, 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 gritai E os inimigos vão ao céu Gritai, 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 gritai E as muralhas fluirão Gritai, 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 gritai Quando a igreja clama unida A muralha vira pó Diz o Senhor Esforça-te E tem bom ânimo Gritai, clamai, gritai, cantai Gritai, louvai, gritai, exaltai Gritai, proclamai o nome do Senhor A incredulidade vai ter que sair E toda potestade não vai resistir As muralhas vão cair Vão cair Vão cair Vão cair Em nome de Jesus Gritai, 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 gritai E as muralhas fluirão Gritai, 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 gritai Gritai, gritai E os inimigos vão ao céu Gritai, 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 gritai Gritai, confiscação de genital Quando a igreja clama unida A muralha vira pó A muralha vira pó